Atenção pessoal, Cidade Alerta fala agora do incêndio de grande proporção, põe imagem na tela Dudu, que atinge neste momento a BR-060, aqui pertinho de Goiânia, entre Indiara e Acreúna, saída ali para Rio Verde. Nós temos áudios inclusive dos fazendeiros ali da região, pessoal desesperados, sem saber o que fazer. Coloca o primeiro aí para a gente ouvir. Pelo amor de Deus, eu estou com o lado dos cavalos, gente, não ressaltou um pouco aqui, mas não tem jeito, não enxerga nada, não vê nada. Cara do céu, eu nunca tive tanta... Rapaz do céu. A situação desesperadora, vamos escutar um outro áudio. Estou tentando tirar uma caminhada dele aqui, está chegando nas máquinas aqui, só que não dá. Pegou fogo no mato aqui do lado, está queimando até a horta. Rapaz, é desesperadora, né? A situação. E aí destruiu muita coisa por lá. Inclusive, eu vou conversar aqui com a Camila Soares, ela que é empresária e mora numa fazenda lá da região. Camila, primeiramente, boa noite, né? A gente espera que você esteja em segurança, mas depois de ter passado por tudo isso, como é que vocês lá da comunidade local ficaram no momento e no auge de tudo que estava acontecendo ali? Boa noite. Primeiro, eu moro na cidade de Acreuna. A gente tem uma propriedade aqui a 10 quilômetros e quando foi meio-dia, a gente já se via aqui do centro, toda a fumaça. E quando foi meio-dia e 40, a gente recebeu a mensagem de uma amiga das minhas filhas que o fogo tinha entrado na fazenda do meu esposo. Início, eu não conseguia contato com ele, então eu fui atrás no posto, tem informação e realmente ele se encontrava na fazenda. Quando foi por volta de uma hora que eu tive uma resposta da fazenda, que realmente estava pegando fogo em tudo, e o caseiro e a esposa com a criança, eles estavam se abrigando perto do chiqueiro com o carro, porque o quintal inteiro estava em fogo, mas graças a Deus a casa foi preservada e eles estão bem. Mas o que você vê, o que ela relata, eu consegui ir para lá 4 horas da tarde, que quando foi a fumaça, abaixou o fogo, abaixou, eu consegui ter acesso à fazenda, porque até então eu não estava tendo acesso à fazenda, porque com a quantidade de chamas, a gente não tinha acesso, o carro também não poderia acessar. Eu cheguei lá e aqui, né, ela falou a pele dela, a sensação que ela tinha de pele queimada, a sensação que ela tinha que o cabelo dela estava queimado. Podendo ir num forno, né? Como se estivesse dentro de um forno. Isso, foi um momento assim de terror. Eu consegui falar com o meu esposo agora, há 10 minutos atrás, ele falou que ele ficou preso e ilhado numa parte da fazenda, só conseguiu sair momentos depois, e de lá, quando o fogo controlou, controlou mais ou menos na fazenda, ele foi dar suporte ali num vizinho, o filho dele também se encontrava numa fazenda do lado, que também o fogo estava se alastrando muito rápido, e foi aquele totalmente desespero. Quando eu cheguei lá, minha funcionária estava em desespero, o desespero maior, que ela estava sem celular, e a última mensagem que ela recebeu foi com a vizinha, que estava pedindo socorro, porque o fogo já tinha entrado no quintal. Nesse ponto lá, na propriedade de vocês, nessa casa lá, ela é distante da rodovia ali, quantos metros ou quilômetros? Ah, nossa, a gente tem acesso nas duas rodovias, na BR, né? Que vai pra Indiara ali, já criou na pra Indiara, e a gente tem acesso também por Paraúna. É coisa assim, de um quilômetro, é bem pertinho. Então foi muito fogo ali pra todo lado, né? Foi, pegou todos os lados da fazenda, queimou todo, não tem uma ceia aqui em pé. A gente tem uma casa que a gente usa de galpão, próxima à represa, ela está totalmente destruída. A gente tem o que não estava no galpão da sede mesmo, que era boca de colhedeira, carrinho de colhedeira, que estava ali do lado da casa mesmo, está totalmente queimado, totalmente destruído. E aí a cena que vocês viram lá, assim, é de destruição total em outras propriedades também, animais, maquinário, aquela coisa toda, tudo se perdendo nas chamas? Olha, o que a gente ouve, eu mesmo indo pra lá, parei umas três vezes pra conversar com os vizinhos ali, a gente ouviu que teve casa que queimou tudo, a sede, o galpão, os animais, tudo mesmo. Então, assim, foi o momento da 1h às 5h da tarde, foi um momento, assim, de desesperador. O fogo ainda continua, mas abaixou, né? A gente teve a informação agora que está um pouco mais controlada, mas quando foi 3h da tarde, a informação que eu tinha era pra todo mundo sair das casas, porque eles não estavam conseguindo controlar o fogo, então era pra tentar salvar vidas. Então, o importante ali era sair das casas, quem tivesse acesso, mas igual a nossa fazenda que estava vudeada, não tinha como ela sair da casa, não tinha lado pra ela sair. Agora o sentimento é de tristeza, mas claro que vocês vão ter força pra recomeçar, se Deus quiser. Mas naquele momento ali, do auge do fogo, quando você estava tentando contato com o seu marido e tudo, o que que era o sentimento? Era desespero total, né? Desespero, muito desespero. E quando eu recebi a mensagem da funcionária que ela estava se abrigando perto do chiqueiro ali, e o fogo estava em volta de tudo ali, o desespero era mesmo o que a gente tinha que fazer, era em oração e eu tentando comunicar com todo mundo, com a vizinhança, pra gente ter algum tipo de informação. E nisso eu já estava na rodovia tentando acesso, mas não tinha como acessar nada ali. Muito obrigado, tá? A gente torce pra que as coisas melhorem, vocês consigam se reerguer, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Aliás, mande também essa energia aqui nossa, do Cidade Alerta, da Record Teleguais, pra todo mundo lá na região, lá em Acreúna, em Indiara, e também em toda essa região lá que está passando por essa barra difícil. Muito obrigado por nos atender também, tá? Boa noite, obrigada. Boa noite.